Fala galera, mais uma prova de pagamento rapidinho para vocês aqui ó, vamos ver, depositei 100 rubis e estou sacando aqui ó, 10 por dia, vamos lá, 20, vou passar ele aqui para cima, passei, pedi o saque, estou com a minha conta da PAYER cadastrada e vou pedir o saque de 20, está feito, agora vamos na carteira PAYER para vocês verem, é na hora, instantâneo, então vamos lá, estou aqui na PAYER, vou entrar na minha conta e mostrar o meu histórico para vocês, cliquei em histórico e aqui ó, recebido, não demorou um minuto para cair para a gente aí, beleza, valeu gente, aquele abraço, falou, curte o canal e não esquece